Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, hein, Trevinho, vamos fazer uma brincadeira que a gente brincava muito quando era mais novo, né, Trevinho? É verdade, a gente brincava um monte. Então eu quero ver todo mundo deixando o like agora no vídeo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho, Trevinho. Sabe por quê? Por quê? Eles estão me pedindo muito pra fazer o vídeo ensinando a virar Pokémon, Trevinho. Então, se esse vídeo chegar a 5 mil likes, a gente mostra, pode ser? Beleza, 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 ensino, ensino junto com você. Então, galerinha, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater 5 mil likes, porque quando chegar eu faço o vídeo, beleza? Então é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo e todo dia sai dois vídeos no canal, beleza? Então agora, sabe o que eu vou fazer? Olha só quem veio na frente. É o mão para o Shine, que bonitinha. Então agora, galerinha, fiquem com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente tá aqui com um vídeo muito legal e diferente, que eu espero muito que vocês curtam e deixem o like agora no vídeo, beleza? O que você tá fazendo com o Selector Electro? Ele veio dar oi pra eles. Fala oi, oi. Vai, Trevinho. Aê! Vai, Trevinho. Sabe o que a gente tá fazendo aqui hoje no Minecraft? Hum, o que a gente vai fazer? A gente vai acertar um arco e flecha nessas coisas e pronto. Não, não, não. Você já jogou uma brincadeira chamada do jogo da velha? Aquele com a bolinha, com o xizinho. Nossa, eu jogava muito, eu jogava muito. Principalmente no recreio da escola, essas coisas, eu jogava muito. Eu também jogava demais quando eu era mais novo. Então, galerinha, quem já jogou esse jogo? Comenta aqui nos comentários, se você ia jogar o mais ou, a gente vai fazer isso, só que aqui no Minecraft. Mas tem um porém, Trevinho. O que, o fim? A gente vai fazer na versão Pokémon. Em vez de ser um xizinho e a bolinha, vai ser um Mega Raikwaza e um Mega Arceus. Eu vou ser o Mega Arceus. Não, a gente vai sortear agora quem vai ser quem. Não, mas eu tô pedindo já pro universo. Eu vou ser o Mega Arceus, quer ver? Ah, não! Tá, eu sou o Mega Raikwaza, então. Beleza. É óbvio, né? Tá, Trevinho, copia seus blocos pra ficar com bastante bloco, porque eu não sei se ele gasta ou não gasta, tá ligado? Beleza, eu peguei aqui. Com certeza vai dar tudo certo. Agora, vamos colocar aqui de novo pra ver quem vai ser o primeiro, beleza? Beleza, então. Então vai, ó. Sortei ali, vamos ver quem vai ser o primeiro. Ah, já colocou? Ah, tem vários ali, ó. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Tá, eu sou o primeiro. Vai, então. Ai, muito medo. Tá, eu não sei jogar isso muito bem, porque faz muito tempo que eu não jogo, mas tá. Eu vou aqui, então, nesse cantinho. Ah, é? Então eu vou aqui. Ah, é? Então eu vou aqui. Ah, é? Então eu vou aqui. Pera, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, já sei. O quê? Ganhei. O quê? Como assim? Ganhei. Ganhei, mano. Vai, Trevi. Caraca. Aê, ganhei, galerinha, porque o meu sai quase ficaram nessa ordem aqui, beleza? Pra quem não conhece o jogo, você tem que fazer, tipo, três ordens. Tanto faz se é diagonal, se é aqui em cima, se é aqui embaixo, se é assim, se é pra cima, se é lacuna. Tem que ficar três. Tanto faz a ordem, beleza, Trevi? Então tá um a zero. Então tá um a zero. Então já que eu ganhei e eu comecei a outra, você começa essa, Trevinho. Então eu vou começar aqui. Então tá, você começou aqui. Então eu vou começar no meio. No meio? No meio. Trevinho. Aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tá, aqui. Aqui. Ixi, acho que isso vai dar velho, hein, Trevinho. Porque não tem muito. Se eu colocar... Tá, aqui. Eu sou muito de... Pera, beleza. É, vai dar velho de qualquer forma, Trevinho. Não tem o que fazer. Vamos pro outro, já? Bora, 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 bora. Tá, então agora é minha vez de começar. O Lettryx ia jogar. Depois eu faço um pra você, tá, Lettryx? Tá, Trevinho, vamos fazer o seguinte. Quem bater três pontos, os primeiros ganha, beleza? Beleza, então. Comecei aqui no cantoinho. Dessa vez eu vou... Tá. Tá. Trevinho. Ganhei de novo. Ah, não! Descobri que eu sou horrível nisso. Agora eu ganhei, galerinha, porque fez três assim, lacuna, beleza? Pra quem não conhece o joguinho. Vai, Trevinho, sua vez de novo. Beleza. Você começou ali no cantinho, tá? Aham. Eu vou começar... Aqui no cantinho. Aqui no cantinho? Aqui no cantinho. Hum. Não tô gostando dessa sua estratégia. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Não, ganhou. Ha, 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 ha. Ganhou, porque se eu colocar aqui, ele ganha aqui. Se eu colocar aqui, ele ganha aqui. Ah, vai, ganha, vai. Não! Teu tá dois na outra, né, Vinho? Vai. Tá, é minha vez de novo. Eu vou começar aqui em cima agora. Ah, você vai começar ali em cima? Eu comecei ali em cima. Hum, no meiuca? Uhum. No meiuca, meiuca? No meiuca. Hum, deixa eu pensar. Hum, hum. Caraca, é difícil. Pera. Mas é difícil. É muito difícil. Tem que pensar por todos os lados, né? Calma. Tá. Tá, beleza. Deixa eu pensar. Hum, hum, hum. Hum, hum. Trevinho. Oi. Ganhei de novo. Como assim? Ai, não ganhei não. Eu tô louco. Não, mano. Eu tô doidão. Acho que vai dar velha esse Trevinho. Vai dar velha. É. Quando dá velha, garante, é porque empatou o jogo, beleza? Então, tipo, tipo... Nossa, eu fiquei doidão agora, Trevinho. Eu jurava que eu tinha ganhado, velho. Sabe por quê? Por causa que eu te peguei aqui, ó. Aqui, ó. É. Nossa, então vai. Quem começou agora fui eu, né? É, agora sou eu que começa. Vamos pro outro lado aqui. Vamos começar por aqui? Bora, bora, laranjinha. Minha cor favorita. Então, vamos aqui. No meio, o ousado, ousadinha e alegria. É o seu lema, né, Trevinho? Aqui, então. Vamos lá. Ah, não. Dois a dois, Ofinho. Olha. Olha a batalha que ele está, Ofinho. Não, eu fui muito burro. Não. Não. Esse jogo tem que ser muito esperto e muito atento. Mas tá, vamos lá. Eu vou começar aqui. Vai, Trevinho. Vamos lá. Beleza. Ai, droga. Hum, hum. Hum, aqui. Como assim? Ah, vai dar empate. Não chegou nada. Ah, é pior. Nossa, tá vendo? Tá, eu ganhei, então, as melhores de três, Trevinho. Mas vamos jogar mais um pouquinho? Só pra brincar agora? As três últimas? É, só pra brincar as três últimas. Beleza, então vamos lá. Começa aí. Comecei aqui. Começou aqui. Então eu começo aqui no cantinho. Comecei aqui. Começou aí. Eu vou colocar aqui pra você não fazer. Então eu vou começar aqui. Vou colocar aqui, então. Então eu vou começar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, então. Então eu vou colocar ali. Tá, então eu começo agora. Vai. Pique. Bota ali. Você sempre bota ali, né? Pera aí. Ganhou já. Sabe qual que é a estratégia, Trevinho? Eu tô ligado, é porque, tipo, geralmente quem começa é ganha ou empata, tá ligado? É, então, por exemplo. Tipo assim, se eu colocar aqui no canto, você provavelmente vai colocar em algum lugar, não vai? Uhum. Então, coloca em algum lugar, por exemplo. Qualquer lugar. Uhum. Então, se eu colocar aqui no meio, você vai ter que me fechar aqui, não vai? Você vai gastar a sua rodada. Aí você coloca lá aqui em cima. Uhum. Aí tu vai... Aí eu aqui vou ter duas alternativas, tá ligado? Então, quem começa primeiro, praticamente, tipo, ganha, né, Trevinho, digamos, né? Ou vai empatar, mas, mano, foi muito engraçado. E se vocês quiserem, galerinha, que a gente faça mais, assim, tipo, de outros pokémons ou outros animes, sei lá, a gente pode fazer. Imagina fazer um desse com o escudo do Capitão América e, sei lá, o Homem de Ferro, tá ligado? Ia ser engraçado. É verdade, né? Ia ser engraçado. Mas, então, é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixem o like aqui embaixo. E se vocês querem mais, comentem aqui embaixo. Faz mais, belezinha? Porque a gente vai fazer muito mais se eles quiserem. Pera, você... Ganhei tudo. Você zerou o joguinho aí? Zerei. Mas, então, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o like aí. Se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Todo dia sai dois vídeos aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Foo-hoo!